Música Música Duvidas e medos, não sei o que virá Mas te sinto aqui comigo Em ti vou confiar Dias tão difíceis Aperta o coração Mas eu sei que minha vida Está em tuas mãos Coragem Eu te peço Pai Me ajuda a enxergar Que bem mais estão do meu lado Reais a ti, Jeová Força e coragem Coragem quero ter Jeová me dá coragem Teu reino vai descer Coragem 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 Obrigado.